O governo Lula vai terminar o ano, está terminando o ano, temos apenas mais 15 dias, 16 dias mais precisamente, amargando algumas derrotas no Congresso Nacional. Ontem, vetos considerados importantes para o governo Lula, política e economicamente se falando, foram derrotados pelos senadores e deputados federais. É possível que o desgaste que o governo experimenta nestas últimas votações no Congresso, mostrado seja em razão do desgaste que ele experimenta também junto à população brasileira, como tem mostrado as últimas pesquisas de opinião que, sem dúvida, influenciam a decisão dos deputados e senadores. A derrubada do veto do marco temporal, questão que motivou uma divergência até séria, entre Senado da República e Supremo Tribunal Federal, culminando naquela emenda à Constituição, em que os deputados impuseram uma derrota aos ministros do Supremo Tribunal Federal, com relação às questões das liminares. Além do veto do marco temporal, nós tivemos o veto sobre a desoneração da folha de pagamento de pessoal da iniciativa privada, outro tema muito caro, sobretudo a economia. O senador Marcos Rogério destacou a decisão do Congresso ontem. A derrota do governo foi fragorosa, sobretudo porque nós estamos no primeiro ano da administração. No primeiro ano, todo o governo é muito forte. O governo Lula está acabando o primeiro ano demonstrando estar fraco.